Você já parou para pensar na questão de nós somos justificados porque somos santos ou somos santos porque fomos justificados? E, afinal de contas, o que é verdadeiramente santificação e justificação? Se você quer aprender mais sobre essas coisas, fica aí que é isso que nós vamos ver hoje no vídeo do Catecismo Nova Cidade. Eu sou Saor Lucena e este é um vídeo do Ministério Fiel. A santificação e justificação são dois conceitos importantíssimos que todo cristão precisa entender e que, quando é entendido de maneira correta, então nós entendemos o Evangelho. E é por isso que na pergunta 32 do Catecismo Nova Cidade encontramos a seguinte pergunta. O que significam justificação e santificação? E como resposta para essa pergunta, o Catecismo Nova Cidade diz Justificação significa nossa justiça declarada diante de Deus, tornada possível pela morte e ressurreição de Cristo por nós. A santificação significa nossa justiça gradual e crescente, tornada possível pela obra do Espírito Santo em nós. E o texto que o Catecismo Nova Cidade escolheu para falar um pouco do que ele escreveu aqui foi 1 Pedro, capítulo 1, dos versículos 1 a 2, que diz Observem que, apesar de estarem unidas, justificação e santificação são dois atos distintos de Deus. Cada um tem sentidos diferentes, aplicações diferentes. A justificação está atrelada no sentido legal, ou seja, nós, diante de Deus como juiz, somos declarados justos por Ele. E observe bem, a justificação não é de que nós somos tornados justos, ou seja, nos tornamos justos, paramos de pecar, somos agora santos e por isso somos justificados. Não, Deus nos declara justos. E a santificação, pela sua vez, é algo que vem como resultado dessa justificação. Por que somos justificados, nós, então, somos santificados. A justificação é um ato único de Deus, enquanto a santificação é algo gradual e crescente. Nós somos declarados, de uma vez por todas, justos por Deus, por causa da obra de Cristo Jesus. Deus imputa, ou seja, aplica a obra que Jesus fez, perfeita, a nós. E aí, a obra que é dele é considerada nossa. E por causa disso, de uma vez por todas, somos sentenciados como justos, apesar de nós mesmos, em nós, nós mesmos, nas nossas próprias obras, não sermos. É ou seja, é uma justiça alheia a nós. É uma justiça que vem pela graça, pelas obras de Jesus Cristo. E a santificação decorre dessa justificação. Ao sermos declarados justos por Deus, o Espírito Santo começa a trabalhar em nós em um processo de santificação, onde, quando notamos que fomos justificados pela graça de Deus, mesmo merecendo ser condenados, agora lutamos, capacitados pelo Espírito Santo, contra o pecado. Porque, como evidência de que fomos justificados, temos agora ódio pelo pecado. E nós tentamos, com nossas forças e com a capacitação do Espírito Santo, vencer esse pecado e glorificar a Deus. Então, para ficar bem claro, a ordem não é somos santos e por isso passamos a ser justos diante de Deus. Não, é o contrário. Nós somos justificados por Deus e por isso passamos a ser santificados. todas as outras religiões veem isso da maneira errada. Elas pensam que nós devemos batalhar com nossas próprias obras para sermos santos aos olhos de Deus, para que, então, Ele nos veja e diga olha só, aquele ali é santo, aquele ali vence o pecado, esse merece ser salvo, esse merece ser justificado. Mas não é assim. Nós somos pecadores. Pelo nosso primeiro pecado, já somos considerados condenados aos olhos de Deus. Somente a perfeição pode ser aceita por quem é perfeito. Logo, só podemos ser declarados justos pela obra perfeita de Cristo trocada, aplicada a nós. Dessa forma, a justificação tira o poder condenatório de Deus sobre nós e a santificação tira o poder de domínio que o pecado colocou sobre nós. Dessa forma, a justificação acaba com o efeito de condenação trazido pelo pecado. E a santificação acaba com o domínio do pecado sobre a nossa vida. John Piper, citado aqui no Catecismo Nova Cidade, diz algo muito importante. Justificação é o ato de Deus por meio do qual Ele nos declara justos, retos ou perfeitos, devido somente à fé. Fomos unidos a Jesus Cristo, que é perfeito e justo. Santificação é o ato de Deus mediante o qual Ele, por Seu Espírito e por Sua Palavra, nos conforma pouco a pouco, ou em grandes passos, a imagem de Seu Filho. Precisamos entender isso para entender de verdade as bênçãos que vêm do Evangelho e quão belo e gracioso Ele é. E também precisamos notar que as evidências de que nós fomos justificados são manifestadas nas nossas obras de santificação. Ou seja, apesar de a santificação não causar justificação, ser o caminho contrário, a santificação é a prova para nós, e não para Deus, mas para nós, de que nós fomos justificados. Quando nós nos vemos com ódio do pecado, quando nos vemos lutando contra Ele, buscando ser santificados, isto é uma evidência de que nós fomos justificados. Porque somente quem foi justificado é capacitado pelo Espírito Santo a vencer o pecado. E essa é a beleza do Evangelho. Por tudo isso, o Catecismo Nova Cidade nos chama a fazer a seguinte oração. Nosso Salvador e Senhor, Tu completaste a obra da nossa justificação. Tens iniciado a obra de nossa santificação. E confiamos que nos conduzirás até completá-la. Transforma-nos dia após dia, segundo a Tua semelhança, conformando-nos com os Teus caminhos. Amém. Então é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tenham aprendido mais com o Catecismo Nova Cidade. E se vocês não querem perder nenhum vídeo da Fiel, se inscrevam aqui no canal, deixem seu like para nos dar esse feedback e para que o YouTube continue pensando que vocês gostam do canal e mandando notificações de vídeos novos. Porque, é sério, se vocês não curtem, eles pensam que vocês não gostam e aí param de enviar notificação. Além disso, comentem o que vocês acharam, comentem o que vocês querem ver aqui na Fiel mais para frente. E também, se vocês querem me seguir, vão lá no Evangelho em Questão. Mas, se vocês querem ter o Catecismo Nova Cidade, poder usá-lo mais de perto, podem adquiri-lo com o link que está aqui na descrição e também assinar o feed de notícias para receber semanalmente em seu e-mail as informações do Catecismo Nova Cidade. E então, é isso aí, galera. Fiquem com os próximos vídeos. Valeu! Tchau!